Olá, me chamo Ana Paula Batista da Silva, sou estudante de agronomia da Universidade de Brasília e hoje eu vim trazer aqui para vocês meu projeto de iniciação científica sobre as alterações dos teores de homoalina em solos cultivados com cana-de-açúcar e cana-energia sobre regimes hídricos variáveis, com a orientadora professora doutora Maria Lucrécia Gerosa Ramos. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e a sua produtividade mais que dobrou nas últimas décadas para se obter as demandas de bioenergia para a redução de recursos não renováveis devido de petróleo, derivados de petróleo, o que pode misturar as mudanças climáticas. Além da cana-de-açúcar na região centro-oeste, tem-se pesquisado a cana-energia para a produção de álcool de segunda geração, em que se utiliza as folhas e o bagaço da cana para a produção de álcool. Sabe-se que a irrigação das culturas, incluindo a cana-de-açúcar e a cana-energia, pode-se alterar as propriedades do solo com os teores de homoalina. E há poucos estudos que avaliam as alterações dos teores de homoalina no solo sobre diferentes lâminas de irrigação. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto de diferentes regimes hídricos nos teores de homoalina facilmente extraídas em solos cultivados com cana-de-açúcar e cana-energia de segunda geração. O experimento foi instalado em julho de 2017 em um latossolo vermelho, utilizando-se toletes de cana-de-açúcar e cana-energia. No primeiro ano de instalação do experimento, as culturas foram irrigadas no período seco, que é entre maio e outubro. Em maio de 2018, foram cortadas e foi feita a irrigação de salvamento em todos os tratamentos, com 60 milímetros de água. Posteriormente, foram feitos tratamentos com diferentes lâminas de irrigação, através de uma barra linear de irrigação, com autoprocteríbulo. A primeira foi 75% da reposição da evapotranspiração da cultura. O segundo foi com 50%, o terceiro foi com 25% e o último foi com um sequeiro sem irrigação. No tratamento de sequeiro, foi feita a irrigação de salvamento com 60 milímetros. Em julho de 2022, foram coletadas as amostras de solo nas camadas de 0 a 10 e de 10 a 20 e foi avaliada a concentração de homoalina facilmente extraível, de acordo com o método de Blackfort. E foi feita a análise de variança e a comparação das médias foi feita pelo teste de Token. Aqui, como podemos ver, é o sequeiro, o de 25%, o de 50% e o de 75% de evapotranspiração. Não houve interação significativa entre as lâminas de irrigação e os tipos de cana, cana de energia e cana de açúcar. Os teores de glomalina facilmente extraíbeis do solo, nas duas camadas do solo estudadas, a camada de 0 a 10 em teores de glomalina foram maiores no solo sobre a lâmina de 50, de reposição de evapotranspiração das duas culturas. O tratamento sequeiro apresentou menores valores que o tratamento na lâminas de 25. Entre as duas espécies de cana, o valor da glomalina foi de 1,73 e 1,61 miligramas por quilo. Para a cana de energia e cana de açúcar, respectivamente, na camada de 10 a 20, os maiores teores de glomalina foram obtidos nas lâminas de irrigação, de 25% e 50%, com valores de 2,16 e 2,30 miligramas por quilo. Para a cana de energia e cana de açúcar, respectivamente. Os valores foram obtidos no sequeiro e na lâmina de 75% da reposição de evapotranspiração. Como podemos ver aqui, os resultados na tabela que eu acabei de apresentar para vocês. E a conclusão que obtivemos foi que não houve efeito da cana de açúcar e cana de energia nos teores de glomalina no solo. Na camada de 10 a 20, os teores de glomalina foram obtidos nas lâminas de irrigação de 25% e 50% das duas culturas. Na camada de 10 a 10, os teores de glomalina foram maiores no solo sobre a lâmina de 50% da reposição de evapotranspiração das duas culturas. É isso, muito obrigada.